Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Posso Tocar! Eu sou a Daiane Dezembro, eu sou perista, sou cantora, sou educadora musical, especialista em iniciação e desenvolvimento musical. E essa é mais uma aula de conhecimento musical, porque aqui é nessas aulas, nesses quadros aqui, onde nós vivenciamos os conteúdos teóricos da música para que eles saiam logo do papel e entrem na tua mão. E assim que você seja capaz de evoluir na música, aprendendo músicas mais avançadas, dez vezes mais rápidas em qualquer que seja o teu instrumento. E hoje o nosso papo de conhecimento musical aqui é a lógica do sistema Caged. O sistema Caged é um pedido que eu recebo aqui no canal já faz um bom tempo. Então hoje eu vim aqui para conversar, para a gente poder entender essa lógica, esse raciocínio, o que está por trás disso. E eu espero que essa aula seja agregadora, traga um ponto de vista a mais aí na tua prática, no teu desenvolvimento musical e técnico também, tá bom? Então vamos lá! Caged. O Caged é a abreviatura de cinco notas musicais. C-A-G-E-D. C-A-G-E-D. Se você conhece música, se você está estudando, você sabe que essas letras aqui são usadas para representar os acordes. Nós não usamos essas letras para representar notas. Aqui no Brasil a gente não usa. Quando a gente está falando sobre nota musical, a gente fala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. É assim que nós nomeamos as notas. Porém, as letras do alfabeto, elas são também usadas aqui sim, mas para representar os acordes. Em outros países, as notas do alfabeto, as letras do alfabeto representam também as notas, tá? É que aqui a gente não usa. Agora, o fato é que cada uma dessas letrinhas aí, elas são a abreviatura desses acordes. O acorde, Dó, o acorde, Lá, o acorde, Sol, o acorde, Mi e o acorde, Ré. C-A-G-E-D. Dessas notinhas aqui. Esse é um sistema didático muito comum, muito popular no estudo do violão e da guitarra. Você sabe que eu não sou violonista, também não sou guitarrista, portanto, você sabe que eu não vou abordar aqui a questão técnica envolvida sobre esse sistema e a forma de conduzir o aprendizado dele. Mas vou abordar aqui um ponto de vista que é muito importante, que é a lógica harmônica que está por trás desse sistema aqui. E que eu enxergo que se você entender, vai ficar simples de tudo e todas as dúvidas vão cair por terra, tá bom? E aí, claro, você vai decidir como conduzir isso dentro do seu estudo técnico com o seu professor. Mas o fato é o seguinte, o C-A-G-E-D é uma forma de fazer você alcançar diferentes acordes ao longo de todo o braço do instrumento com apenas cinco shapes, com cinco formas. Que formas de acorde? Desses acordes aqui. O C-A-G-E-D é o seguinte, é você aprender a fazer esses cinco acordes aqui, você aprende a fazer o shape, ou seja, a posição da mão que você usa para fazer o acorde de Dó, o shape que você usa para fazer o acorde de Lá no instrumento, o shape de Sol, o shape de Mi e o shape de Ré. Você aprende esses shapes e com esses cinco formatinhos diferentes, você faz todos os outros acordes ao longo do braço do instrumento. E assim você vai tendo possibilidades sonoras e possibilidades timbrísticas diferentes. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, quando você faz o acorde de Dó com o shape de Dó, que é mais ou menos assim, eu vou representar no ar, né? Mas quem é violonista e quem é guitarrista sabe. Quando você faz o shape de Dó aqui, se você for deslocando esse mesmo shape, esse mesmo formato, essa mesma disposição aqui nas casas do braço do instrumento, se você for deslocando isso para frente, você vai tendo outros acordes, você está transpondo o acorde sem mudar o formato. Então o shape de Dó pode gerar o acorde de Dó sustenido, de Ré, de Mi bemol, de Mi, de Fá, de Fá sustenido, conforme você vai deslocando casas para frente. Então você transpõe o acorde. E aí você não muda o formato e você consegue ter 11 outros acordes. Por que 11, Dani? Porque você sabe que nós temos 12 notas. Existem as 7 notas naturais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas naturais. E existem as notas alteradas, com sustenido e com bemol. E ao todo nós temos 12 notas musicais. Você pega o shape de uma dessas notas, na verdade de um acorde, você pega o shape de Dó, e você se desloca no braço do instrumento e consegue o som dos outros 11. Isso também se aplica ao shape de Lá. Você pega o shape de Lá, você aprende a fazer o shape de Lá, e conforme você se desloca no instrumento, ele vai transpondo a sonoridade e você consegue fazer os outros 11 acordes no shape de Lá. E assim por diante. Vai no shape de Sol, vai no shape de Mi, e vai no shape de Ré. Ou seja, é como se você só tivesse o trabalho de aprender 5 shapes. E com esses 5 shapes, você sabe tocar todos os outros acordes. Isso vale tanto para os acordes maiores, quanto menores. No primeiro momento você aprende Dó maior, e aí você se desloca e consegue os outros acordes maiores. Depois você aprende o shape de Dó menor, e vai se deslocando, e também vai fazendo a sonoridade dos acordes dos outros tríades menores, a partir disso, entende? Então, na verdade, a ideia é que você se desloque, você ande pelo instrumento, e que se você conhecer bem esse instrumento, se você conhece as notas, como elas estão dispostas, você sabe o nome das notas, você vai entendendo por que a gente consegue transportar o som. Essa é a grande sacada, sim. Se você domina esse mapeamento do instrumento, se você sabe quais são as notas que você está tocando, você entende a lógica. Mas, presta atenção no que eu estou falando. Muitos alunos, quando estão começando a fazer aula do instrumento, especialmente do violão e da guitarra, não dominam as notas que estão fazendo. Eu não estou falando notas, acorde, eu estou falando as notinhas do braço do instrumento. Porque quando você vai lá aprender o acorde, você aprende o shape, e bate aqui, faz a outra mão aqui, fazer a batida, e você não se liga que quando você está apertando aqui, aqui tem uma nota, nessa outra que você apertou é outra nota, e que essa aqui é outra nota, e que as cordas que você não apertou também são outras notas, e é por isso que está soando um acorde, porque o acorde é o som de várias notas juntas, no mínimo três, três notas diferentes juntas. Então, quando você domina realmente, qual é a nota que eu estou apertando aqui, nessa casa, nessa corda, qual é a nota que eu aperto aqui, e qual é a nota que eu aperto aqui, e quando você conhece todas as notas do braço, do violão, e da guitarra, você entende por que está simplesmente transpondo, porque você sabe, que na verdade está subindo meio tom, e aí a coisa fica muito, muito simples. A estratégia do CAGED, esse sistema usado, visa facilitar um pouco, porque assim, diminui o esforço de fazer mais shapes, e você consegue ter outras possibilidades. E se você parar para pensar ainda também, o sistema do CAGED, ele te possibilita, tocar um mesmo acorde, em cinco posições diferentes. Pensa comigo, eu tenho aqui o acorde de dó, certo? E esse acorde de dó, essa posição que eu uso, esse shape que eu uso para fazer o acorde de dó, ele gera também, outros onze acordes, no mesmo shape, com corda, e isso se aplica ao lá. Então, se eu tenho aqui o shape do acorde de lá, que é mais ou menos assim, ai meu Deus, não sei fazer direito no violão lá, mas enfim, você que é violoneta sabe. Se eu tenho o shape do acorde de lá, e ai eu vou transpondo, eu vou andando aqui, de meia e meia, meia e meia casa, meia e meia e tono, eu vou andando as casas do violão, e eu vou gerar os outros onze acordes, baseados no shape de lá. Você concorda que dentro desses outros onze acordes, vai sair o acorde de dó, também, no shape de lá? Ai eu tenho o shape de sol, eu aprendo a fazer o acorde de sol, o shape de sol, conforme eu vou me deslocando no braço do instrumento, com esse shape, eu posso produzir onze acordes diferentes. Você concorda que dentro desses onze, também aparece o de dó? E ai eu vou no acorde de mi, o shape de mi, e eu posso ir deslocando, e eu vou tirar os onze outros acordes possíveis, onde está o dó no meio. E isso se aplica ao de ré. Você concorda comigo, que eu consigo tirar o acorde de dó, em diferentes shapes, nesses aqui, nesses outros shapes? Então o sistema do Caged, ele possibilita que eu tenha, para o mesmo acorde, cinco posições diferentes, para o mesmo acorde. E isso traz uma pesquisa timbrística, porque eu posso, eu posso ter, pesquisar qual acorde eu quero, qual sonoridade eu quero, conforme eu mudo o shape, eu vou me deslocando na casa, acaba tendo timbres diferentes, esses acordes. Essa é uma das possibilidades que o violão traz, essa pesquisa de timbre. Por isso que o Caged também possibilita, é esse entendimento. Tá bom? Para ficar mais claro, eu quero mostrar um exemplo para você, para que não fique só na minha fala, e logicamente, o meu exemplo não vai ser comigo tocando, porque eu não sou violonista. Então eu vou te mostrar um exemplo aqui, que eu vou projetar na sua tela, para você entender essa lógica. Veja comigo, eu vou colocar aqui, eu quero que a gente observe a página 4, desse material. Eu fiz uma seleção aqui, de algumas coisas que eu quero mostrar para você, mas vamos direto na página 4, depois eu vou repassar as outras páginas, para você entender, tá? Olha aqui, o que temos aqui, que vai aparecer para você. Aqui tem o modelo de dó, o acorde, o shape de dó. Você está vendo aqui, aí está o shape de dó, as três cordinhas que toca, onde cada uma dessas cordas, que estou tocando, estou apertando aqui, representam uma das notas, do acorde de dó. Aonde tem o T aí, é a tônica, aonde tem o 3, é a terça do acorde, e aonde tem o 5, é a quinta. Então, você está percebendo, que as notas, que estão ali desenhadas, com bolinhas coloridas, tem umas bolinhas rosa, que é a tônica, e as bolinhas pretas, que é a terça e a quinta do acorde, essas notinhas, a serem tocadas, fazem soar o acorde de dó. E aí, eu pego esse mesmo formato, essa mesma distância, ou seja, não mudo, a tônica, ela está aqui, na segunda corda, a terça, ela está na terceira corda, e a tônica, de novo, está lá na quinta corda. Então, isso não muda, eu estou apertando dessa forma, eu me desloco duas casas para frente, no braço do instrumento, e eu produzo o som de ré maior, mas no shape de dó. O formato é o mesmo. O formato, a distância, eu toco lá, na segunda corda, está vendo? Eu deixo na segunda corda, eu toco lá na terceira corda, eu toco na quinta corda, eu mantenho isso do mesmo jeito, e aí eu mudo duas casas para frente, me desloco no braço do instrumento, e eu vou produzir o acorde de ré automaticamente. Agora, por que vai produzir isso? Porque, volta ali nessa página anterior, na página três, agora para você entender. O que você precisa ter, de forma clara na sua mente, é esse mapeamento visual aqui, que está aqui embaixo, com as notinhas, no braço do instrumento. Você tem que saber que o instrumento, ele se desloca de meio em tom, toda vez, você sabe as cordas, não é? As cordas do violão, mi, lá, ré, sol, si, mi, ou, né, da mais aguda para mais grave, ixi, tem que falar o contrário, não sei falar o contrário. Ó, as cordas do violão, cinco e seis, né? Então, mi, lá, ré, sol, si e mi. O contrário, mi, si, sol, ré, lá, mi, né? Da primeira para a sexta corda, no caso, como eu falei, da sexta para a primeira, né? Enfim, você tem que saber que isso aqui, quando você põe uma casa, quando você fecha aqui com traste, aqui eu vou ter uma nota, se eu aperto aqui, eu vou ter, vai soar uma nota que é um semitom acima. Quando eu ponho outra casa e aperto aqui, vai soar mais um semitom acima. Tem mais uma casa e aperto aqui, mais um semitom acima. Então, você vai tendo que entender e que conhecer, as notas que estão ali. Então, você pode ver na primeira corda aí, o mizinho agudinho, né? O mi, depois o fá, depois faça tanido, depois sol, conforme eu vou me deslocando nas casas do instrumento, eu vou tendo meio tom acima. E isso se aplica a todas as cordas. Depois ali na segunda corda, a corda lá, é isso mesmo, tá? Isso mesmo. Nossa, tá ao contrário do que eu desenhei. Isso mesmo. A corda lá, lá, meio tom, na próxima casa, primeira casa, lá, as três, eu aperto na segunda casa, si, aperto na terceira casa, dó, vai indo de meio em meio tom. Assim, a gente tem as doze notas cromáticas. Você tem que ter essa correspondência tátil. E é justamente por causa desse deslocamento de meio em meio tom, que a gente tem uma riqueza do violão, que é encontrar a mesma nota em cordas diferentes, em casas diferentes. Ó, você pode ver nessa página três aí, que existe uma legenda de cores. Esse gráfico é muito bom, pra que você entenda que todas as notinhas que estão pintadas de cor de rosas, bolinhas cor de rosas, são nessa região aqui, escrita com linhas suplementares na clave de sol. Onde eu toco? Qual é a escrita, né? Qual é a correspondência desse som na pauta? É o que tá de cor de rosa. E aí você pode ver as notinhas lá, tá vendo que tem duas notas lá em cor de rosa? Quais são as duas notas lá? Na primeira corda, na quinta casa, tem uma nota lá em cor de rosa. E a segunda corda, a segunda corda solta, é a mesma nota lá. Então você percebe que a nota lá, escrita nesse gráfico aí, ó, com duas linhas suplementares, assim, deixa eu grafar aqui, só pra ter a certeza de que você está acompanhando, ó, essa nota lá aqui, tá vendo essa notinha aqui? Ela aparece, a possibilidade sonora dela, tá lá na primeira corda, na quinta casa, é essa nota lá, e a segunda corda solta, sem apertar a casa nenhuma, solta, a hora que eu aperto essa corda aqui, a segunda corda é a mesma escrita da nota lá. O violão, ele possibilita que a gente encontre a mesma nota, em cordas diferentes e em casas diferentes, a mesma nota. É um instrumento com diferentes possibilidades, do mesmo som, de encontrar o mesmo som. e você tem que conhecer isso, isso tem que estar cada vez mais assimilado pra você. Então, esse gráfico aqui é muito bom. Se eu fosse você, eu tirava um print dessa tela, pra você poder salvar isso, pra você que está estudando, que está tentando conhecer e mapear tátilmente o seu instrumento. Porque o instrumento do violão e da guitarra, ele não é um instrumento tão visual, por exemplo, quanto o piano. E essas possibilidades de ter a mesma nota, encontrada em diferentes situações, também é algo muito particular do violão. E, se você tem familiaridade com isso, com essas notinhas, e a correspondência da grafia delas, se esse pensamento está cada vez mais natural pra você, você saber que nota que é aquela, saber onde ela se escreve ali na partitura, se isso está natural pra você, quando você volta, lá na página que a gente estava, página 4, você entende o porquê que esse modelo aqui do violão, eu saio de um formato do acorde de dó, do shape de dó, ando duas casas, sem mudar o shape, e está soando as notas do acorde de ré. Mas como, Dani? Por quê? Se você conhece bem o instrumento, e entende que o acorde de dó, ele é formado por uma tônica, uma terça maior, e uma quinta justa, e o acorde de ré, também, porque a formação dos acordes maiores, é sempre a mesma, tônica, terça maior, e quinta justa, e, baseado nessa formação, que é sempre a mesma, se você conhece, pensa rápido os intervalos, você calcula, que a tônica do acorde de dó, é dó, que a terça maior, de dó, é mi, e que a quinta justa, de dó, é sol. Assim, você também calcula, que a tônica de ré maior, é ré, que a terça maior, de ré, é fá sustenido, e que, a quinta justa, é lá. E assim, você calcula, você calcula os intervalos, entende que a formação é a mesma, olha para o braço, do teu instrumento, e sabe, que se você estava tocando aqui, uma notinha que era dó, se eu deslocar para cá no braço, é dó sustenido, se eu deslocar para a próxima casa, é ré. Então, o fato de eu deslocar duas casas, transporta para ser outra nota. Então, o que eu tocava antes, e era a tônica dó, quando eu andei duas para frente, agora soa ré. Você também sabe, que se eu tocar uma notinha, que era a mi, eu ando para frente uma casa, ela vai ser fá. Eu ando mais uma casa, vai ser fá sustenido, porque ela vai se deslocando, no instrumento, de meio em meio tom. Então, onde eu estava apertando, e era o mi, o simples fato, de eu me deslocar duas vezes, andei dois semitons, soa a terça, que é desse aqui. E aqui, mesma coisa. se eu estava tocando, a corda solta, que no caso ali, você pode ver que a quinta desse acorde, era a corda solta, era a quarta corda, a quarta sol, não estava apertando nada, está a corda solta ali, está vendo? Se eu não estou apertando nada, e continuo não apertando nada, mas, coloco uma pestana, porque está vendo que, apareceu uma setinha da pestana, aqui ó, está vendo essa setinha da pestana? Quando eu coloco a setinha da pestana, eu na verdade, apertei, porque eu criei uma pestana, eu apertei naquela casa. Então, se eu apertei, eu fiz essa nota subir. Tem certeza que ficou isso claro? Pera, para tudo. Ó, a quinta do acorde, que está aí desenhada, é a corda solta, a corda sol é ré, ok? Se eu não, se eu não apertar nada nela, se eu não, 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 não apertar, literalmente, em alguma casa, ela vai continuar soando sol, eu preciso apertá-la, mas o shape de dó, não aperta essa corda, essa quarta corda, ela é solta, para eu poder deslocar ele, eu não posso mudar essa posição, eu não posso apertar, a corda a corda, ok? Então, como que eu vou fazer soar outra nota? É aí que entra o detalhe de colocar pestana, a gente precisa acrescentar uma pestana, para que essas cordas soltas aí, possam transpor também. Então, ao colocar uma pestana, eu estou fazendo o efeito da própria pestana, que já tem no braço do violão, o violão tem uma pestaninha ali, um pedacinho de madeira ali, no comecinho do braço do violão, ao eu colocar uma pestana com o meu dedo, eu estou puxando esse pedacinho de madeira para cá, e aí, eu desloquei duas casas para frente, então, a corda que eu não estou apertando, ela está apertada pela pestana, então, também está transpondo o som dela, porque ela está apertada pela pestana, entendeu? E é aí que surge o som do lá. Então, como que eu consigo calcular rapidamente, qual acorde que eu faço, de acordo com o shape que eu estou? mede a distância, é só você medir a distância em semitons, pensa, eu sei o shape de dó, e eu quero fazer o acorde de ré, eu peço a distância entre eles, qual é a distância de dó para ré? É de um tom, você sabe que o seu instrumento, as casas do instrumento, é de meio em meio tom, para eu ter um tom, eu preciso ter dois meios tons, duas, metade mais metade é um tom, então, eu me desloco em duas casas, pronto, está soando ré. Ah, eu quero fazer o acorde de mi, mas eu sei o shape de dó, mede a distância, de dó até mi, qual é a distância de dó até mi? É de dois tons, mas dois tons, é a mesma coisa que quatro meios tons, ou quatro semitons, concorda? Cada tom é dois semitons, então, dois tons, quatro semitons, anda quatro casas, quer ver para você entender isso melhor? Olha aí a página, que página é essa? Página 7, dessa que eu preparei aqui, para você, veja aí, tem um acorde de dó, gerando todos os outros acordes, está vendo? Então, tem um acorde de dó aqui, lá em cima, o shape dele, pronto, agora, quando eu vou para o acorde de ré, a distância é de um tom, ando duas casas, e aí, eu coloco a pestana, que é esse coisinho pretinho aí, para segurar as cordas soltas, se eu quero fazer o acorde de mi, anda quatro casas, está vendo ali, está vendo? E pronto, então, dó, se eu andasse uma casa, seria dó sustenido, duas casas, ré, se eu ando, mais uma, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, ou mi bemol, seria depois mais uma, mi, eu vou me deslocando, é legal, não é? Ó, dó, ah, andar, isso mesmo, o dó está na primeira casa, andar quatro casas, vai fazer eu pegar na quinta casa, isso, isso aí, está vendo? por isso que começa na quinta casa, quando eu vou para o acorde de fá, vai nas, está errado isso aí, né? Ah, não, está certo, hã? Está certo, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, isso, vai na quinta casa, e aí por diante, entende? Então, a grande questão é você conhecer essas distâncias de semitom, e ter a prontidão de entender que eu estou transpondo essas notas, a formação intervalar, é isso que vai trazer a lógica para você ter facilidade, para encontrar o acorde que você quer, com poucos shapes que você domina, e também, não só por dominar poucos shapes, por explorar sonoridades diferentes, tá bom? Agora, você tem que saber analisar o caged, analisar essa formação, esse sistema, porque assim, existe uma lógica da formação dos acordes, que ela se perpetua aqui, quando você está encontrando outros acordes, então, quanto mais você conseguir olhar para uma harmonia, quanto mais você olha para um acorde C, ou acorde G, quanto mais você olha para a cifra, e você não só vê shape, você tem que ver o shape, mas não só isso, quanto mais você vê dentro disso aqui, uma combinação sonora, mais rápido você fica nos encontros que você precisa, nas soluções que você quer, porque você tem que olhar para isso aqui, e enxergar isso aqui, você tem que enxergar essa combinação de notas, porque quanto mais agilidade de raciocínio para encontrar aqui, essa formação, mais você consegue entender o que está soando no seu instrumento, mais você consegue fazer pesquisa de sonoridades, de acordes, porque você vai buscando isso no seu instrumento, então, tem que deixar claro também, que alguns modelos, alguns shapes, não são tão utilizados, não com tanta frequência, porque não são tão fáceis de fazer, então, ficam um pouco desconfortáveis, para os acordes maiores, por exemplo, o shape menos usado é o Sol, então, do K, G, o G, o acorde Sol, é o menos usado, os outros são mais usados, o Mi, o La, o Ré, e o Dó, são mais usados, para os acordes menores, além do Sol, o Dó também não é tão usado, porque não é tão confortável, pelo que eu entendi, então, o Mi, o La e o Ré, são os mais usados, para fazer essa, essa busca de outros acordes, mantendo esse mesmo shape, e vale dizer, que no primeiro momento, você começa a fazer isso, aplicado apenas as tríades, mas depois, isso se transporta também para as tétrades, para o acorde com sétimas, acordes menores com sétimas, acordes com nona, porque a lógica, na verdade, está na transposição, o fato de você se deslocar, você está transpondo as notas, se deslocando de meio em meio tom, é uma transposição automática, ok? Fácil, não é? Primeiro de tudo, se concentra em aprender, esses acordes aqui, da base, esses acordes de Dó, de Sol, de Ré, de La e de Mi, Dó, Sol, Ré, La e Mi, isso mesmo, K, G, é, isso mesmo, aprende esses aqui, domina esses acordes, então depois você vai conseguir pesquisar e encontrar os outros acordes e gradativamente vai alcançando automatismo nisso, tá? Talvez você esteja pensando assim, mas qual é o segredo, então, para eu entender e para eu utilizar o Caged? O segredo é você dominar a formação básica dos acordes, você tem que saber como que forma um acorde de tríade maior, como que forma esse acorde de tríade menor, e dessa formação, qual é a relação intervalar? Uma maneira prática de você começar a fixar isso é decorar, decorar, literalmente, não é uma coisa tão legal decorar, mas chega uma hora que é por decorar, a base é de tanto você ver, você vai decorar, você vai memorizar, então é você decorar a quantidade de tons e semitons entre essas notas que formam uma tríade maior e uma tríade menor. Se o seu instrumento já é por semitons, acho que pensando em semitons fica mais rápido. Decore aqui para um acorde maior, quando eu estou falando de um acorde maior, eu tenho a tônica, e aí eu tenho aqui dois tons acima. Ah, esse T de tônica, tá? Tenho medo que você engole. Ixi, não ficou muito bom não, mas é a T de tônica, você tem a tônica, nota de base, e depois você tem dois tons acima. E aqui você tem um tom e meio acima. Por quê? Porque eu preciso ter em cima dessa tônica uma terça maior. E uma terça maior é dois tons de distância. E depois aqui, eu preciso ter uma terça menor. Na verdade, é porque essa terça menor forma com essa daqui uma quinta justa. Então, para formar um acorde maior, eu tenho primeiro uma terça maior e depois uma terça menor. porque essa terça menor em cima dessa, na verdade, é equivalente a uma quinta com a tônica. Então, você calcula um tom e meio, porque uma terça menor é um tom e meio de distância. Para formar um acorde menor, eu tenho que ter a tônica, depois eu tenho que ter o contrário, um tom e meio, e aí sim, dois tons. Porque o acorde menor aqui é uma terça menor. E aqui é uma terça maior. Porque essa terça maior aqui forma uma quinta, na verdade. decora isso. E aprende a enxergar a formação básica daquele acorde. Aprende a olhar para isso daqui, quer ver? Por exemplo, veja aí a página 8. Vou projetar aí para você essa página aí do material que eu separei. Está vendo o acorde de lá? Que você está vendo aí? O shape do acorde de lá. Está vendo que está escrito dois, três e quatro aqui? Que você vai tocar com os dedos dois, três e quatro. Você tem que olhar para isso aqui que você está tocando dois, três e quatro. E saber o que está soando. Que notas que está soando. Entender o que está soando. Por que você acorde de lá, toca com dois, três e quatro. Aqui nas cordas, deixa eu ver. Um, dois, na corda dois, na corda três e na corda quatro. Por que eu aperto essas três notas? Que notas estão soando aqui? E por que eu não aperto a primeira corda? Por que a primeira corda está solta? Por que a quinta corda está solta? E por que a sexta corda está solta? Você tem que calcular rapidamente. Se eu estou em um acorde de lá maior, eu tenho que saber que a tônica é o lá. E depois eu preciso ter, além disso, dois tons acima do lá. Dois tons acima do lá, você conta rapidinho. Lá, lá sustenido, si, dó, dó sustenido. Você desloca de meio e meio tom. Porque dois tons é quatro semitons. Então você dá quatro passinhos. Lá, lá sustenido, si, dó, dó sustenido. E depois você precisa de um tom e meio. Um tom e meio são três semitons. Então dá três passos para frente. Está no dó sustenido? Três passos para frente. Ré, ré sustenido, mi. Então você está tendo que enxergar essa combinação aqui. Num acorde de lá, está soando lá, dó sustenido, e mi. E aí você volta para o teu instrumento. Olha lá o braço do instrumento. Olha ali o acorde de lá maior de novo. Aqui, vou copiar aqui. As seis cordas do instrumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você está tocando isso aqui. Primeira casa está solta. Fazer assim, o braço do instrumento. Primeira casa está solta. Aí está aqui. É na segunda corda, né? É. Aqui, aqui, e aqui. Vai apertar aqui. Por quê? Porque essa aqui é a corda mi. Lembra? Deixa eu escrever aqui, ó. Essa é a corda mi. A corda mi, o som da nota mi, faz parte da formação do acorde. Eu não preciso apertar em nada, porque eu não quero que soe outra nota. Eu quero que soa o mi. Então, perfeito. Aqui, essa é a corda si. Si não faz parte da formação do acorde. Então, eu preciso apertar alguma casa, porque não pode soar si. Não posso deixar ele soar. Eu tenho que mudar. Tenho que soar ou lá, ou dó sustenido, ou mi. Senão, eu não tenho um acorde de lá. Então, se eu apertar na primeira casa, vai ser meio tom acima. Dó. Se eu aperto a segunda casa, mais meio tom acima. Dó sustenido. Pronto. Está soando uma nota da formação do acorde. Próxima corda. Essa corda é sol. Sol não faz parte da formação aqui da tríade de lá. Não faz parte. Então, não pode soar sol. Senão, vai fazer um lá sete. Não pode. Eu tenho que mudar. Eu tenho que apertar alguma casa para que eu consiga o som que precisa ser de lá, de dó sustenido, ou de mi. Então, sol. Se eu aperto a primeira casa, sol sustenido. Se eu aperto mais uma, lá. Pronto. Consegui a nota do acorde. Então, perfeito. Próximo aqui. Acorde. Acorde não. Corda da nota ré. Não pode soar ré na formação. Então, se eu aperto a primeira casa, ré sustenido. Se eu aperto a segunda casa, mi. Pronto. Consegui uma nota aqui. Ótimo. Próxima corda. A corda nota lá. Lá faz parte da formação. Não preciso apertar nada. Ela pode ficar solta. Eu posso soar ela. Numa boa. Eu posso percutir nela aqui, dedilhar ela. Está tudo bem. Próxima corda, mi. Mi faz parte da formação do acorde. Está tudo bem. Pode deixar soar. Então, eu entendo por que o shape é dessa forma. Por que eu tenho que tocar só essas três notas e deixo as outras soltas? E aí, eu entendo quando eu venho aqui para aquela mesma imagem da página oito e eu me desloco aqui para a primeira casa. Eu ando uma casa para frente. Não para a primeira casa. Eu ando uma casa para frente do que eu estava. Está vendo? Ele estava aqui. Ah, não. Ele andou duas casas para frente. Não uma. Para fazer o acorde de si. Eu estou em lá. Vou para si. O si é um tom de distância de lá. Um tom é dois semitons. Anda duas casas para frente. Ele andou duas casas para frente de onde ele estava e ele vai ter as notas que formam o si. Simplesmente porque ela se transpõe de meio em meio tom. Então, o que era lá vai soar si. O que era dó sustenido vai soar ré sustenido. E o que era mi vai soar fá sustenido. Sobe um tom todo mundo. Porque ele subiu um tom ao se deslocar duas casas. Qual é a lógica para eu entender? Enxergar essa formação aqui dos acordes. Entender o braço do meu instrumento. Ter a visualização das notas do meu instrumento. Que é o que está aqui. Eu vou voltar aquela imagem toda coloridinha. Você tem que entender o braço do instrumento. Veja aí. Quando eu me desloco pelo braço do instrumento eu tenho que saber quais são essas notas. Eu tenho que enxergar a correspondência entre elas. Eu tenho que dominar isso. Tem até uma outra imagem que eu... Você pode estar pensando mas onde você pegou essas imagens? Na internet. Você acha isso facilmente aí na internet. Uma pesquisa rápida na internet. Eu encontrei. Se você ver aí a página 2 eu encontrei outra imagem muito similar. Com a mesma ideia do deslocamento do instrumento. E aí com outras cores. Está pintadinha com outras cores aí. Mas para você ver como a correspondência gráfica da pauta. Eu tenho que dominar o meu instrumento. Entendo a formação do acorde. Entendo o... Domino o meu instrumento. Sem fazer ali os cinco shapes de dó de lá de sol de mi e de ré por isso o kajed pronto. Eu consigo ter a possibilidade de pesquisar cinco sonoridades diferentes para o mesmo acorde que eu quiser. Eu posso fazer o acorde de dó no próprio shape de dó posso encontrar ele no shape de lá posso encontrar ele no shape de sol no shape de mi e no shape de ré. Eu tenho um leque de pesquisas sonoras de recursos para usar. Vale dizer que o sistema kajed ele também se aplica às escalas ao deslocar das escalas ao estudo das escalas mas o meu foco aqui nessa aula não é trazer essa abordagem ok? Eu quero apenas que a gente analise e entende como é simples a lógica harmônica do sistema kajed mas só é simples mesmo se para você a formação dos acordes se quando você olha uma cifra o teu raciocínio está rápido em saber quais são as notas que formam essa cifra só é simples se para você além desse raciocínio está rápido se você domina atativamente o teu instrumento então você entende o que está tocando do contrário você acaba entendendo o kajed de um jeito muito intuitivo você apenas acaba pegando por imitação te ensinaram você vai fazendo de um jeito intuitivo e isso pode ser um problema porque pode bloquear muito a tua criatividade pode bloquear muito a tua fluência na hora de tocar pode te tornar apenas um músico um tanto quanto papagaio sabe não te deixa com recursos expressivos então na verdade o kajed tem que ser olhado com cautela é algo simples mas você tem que ir além você tem que saber realmente responder qual é a formação dos acordes porque que você está fazendo aquele acorde ali quando você vê aquelas cifras como que você está encontrando as notas daquela cifra quando você transpôs ele aqui pesquisou outra sonoridade você tem que ser capaz de saber inclusive aquelas notas que estão tocando ali no braço do instrumento onde elas são grafadas na partitura isso vai te tornando um músico que entende o que faz claro que na hora que você está tocando você não está pensando nisso na hora que está tocando para valer você treinou a música tocando essas questões você já abstraiu na hora que está tocando porque você está falando de performance é diferente mas se você para de prestar atenção ali de focar numa performance e você começa a analisar o que você está fazendo você tem esse domínio você tem estendimento e você vê que é simples mas de novo eu repito precisa estudar precisa entender a formação dos acordes precisa fazer exercícios que vão trazer agilidade para esse raciocínio harmônico do contrário você pode estar me assistindo e falando não tem nada simples eu estou boiando é porque você não fez exercícios não passou por um estímulo ainda de ter automatismo de olhar uma cifra calcular os intervalos da formação entre elas pensar rapidinho saber encontrar aqui no instrumento ah Daiane mas dá para aprender tudo isso aí só na prática eu não preciso ficar teorizando tanto isso vai complicar sabe sim dá para aprender só pela prática só intuitivamente só por imitação de um padrão dá é fato isso porém você vai continuar estacionado e vai continuar estacionado até quando a palavra certa não é estacionado é acomodado porque tudo que a gente aprende num primeiro momento que que é que é bem básico assim que é fácil que é o caminho mais fácil pode até ser uma estratégia didática o professor pode ensinar por um caminho mais fácil mesmo por uma estratégia didática de iniciação faz parte mas depois de um tempo você continuar no básico no feijão com arroz sem entender o que está fazendo sem se aprofundar passa a ser uma auto sabotagem sem perceber às vezes uma auto sabotagem inconsciente porque você continua estacionado então você só toca sem saber por que que você está tocando fazendo desse jeito e também às vezes você começa a se agarrar isso como uma muleta então eu aprendi dessa forma eu só faço os acordes pelo sistema do Caged mas por que também não fazer de outras fazer de outras formas pesquisar outras formas de tocar a gente não pode se limitar entendeu tudo que é uma estratégia didática tem a sua validade e tem a sua oportunidade e o seu tempo de validade chega uma hora que a gente tem que transpor isso a gente tem que se desamarrar para não ser medíocre para não ficar estacionado pensa nisso tá ah então pra que que serve assim quais os benefícios do sistema Caged bom além de você ter uma maior identificação das notas no deslocar na escala do seu instrumento quando você vai fazer um solo ali ele aumenta o teu repertório que você toca porque especialmente o repertório de violão de guitarra que está fazendo a base que está fazendo acompanhamento harmônico né porque você não precisa saber tanto os acordes você aprendeu cinco shapes e eles te socorrem para você fazer ali uma progressão de acordes de várias músicas então aumenta ali desperta que você toque várias músicas aumente o teu repertório sem tanto esforço ali a palavra certa não é esforço né com poucas ferramentas que você aprendeu com poucos shapes você já tem um aumento de repertório também existe a questão de você trazer sonoridades diferentes para os acordes tem essa pesquisa de timbre do acorde já que eu posso tirar o mesmo acorde em diferentes posições o timbre que eu tiro é diferente então de repente para uma música eu quero fazer esse timbre aqui eu uso aquele eu quero aquele outro então tem essa pesquisa de interpretação ele aumenta a liberdade de quando você está tocando porque você não precisa fazer apenas o acorde naquele lugar você pode facilitar se você está num acorde numa posição aqui algum outro é mais próximo não tem tanto salto deslocamento no braço do instrumento você pode facilitar e já fazer esse encadeamento de acordes mais fácil então ele facilita a vida especialmente quando a gente está começando eu entendo que é especialmente quando a gente está começando a estudar e a desbravar o caminho aí do universo das cordas como eu te disse o cagede é algo muito próprio da guitarra e do violão e quando eu comecei a receber perguntas aqui no canal ah mas explica sobre o sistema cagede explica 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 eu fui atrás para ver mas o que é esse sistema cagede que não é algo do piano mas é algo de uma lógica muito simples e bem bacana bem bacana válida para quando a gente está começando tá bom mas eu digo e repito você tem que acelerar a velocidade que você tenha que você tem de perceber a formação dos acordes eu vejo muita dificuldade nos alunos nos seguidores que eu tenho aqui no canal que são violonistas e que são guitarristas muita dificuldade de enxergar as notas que fazem parte da formação do acorde mas por que? violonista tem dificuldade? não é porque não estudou não fez exercícios disso não foi buscar um aprofundamento uma vivência nesse campo de estudo da harmonia precisa tá bom tem que ter naturalidade para isso mas toda naturalidade só vem pelo contato pelo estudo pelo exercitar então não adianta eu fazer milhões de exercícios aqui com você nessa aula para te fazer ficar muito bom enxergar acordes não é num único dia é fazendo vários exercícios dando tempo para o seu corpo para o seu raciocínio se otimizar nisso aí quando você vai tocar você conecta enxerga faz pesquisas de timbre escolhe ali a sua sequência de acordes a sua forma de colocar esses acordes e conecta com a prática uma coisa amarra a outra que é a essência tá bom? espero que você tenha curtido porque é uma aula básica simples para te despertar o teu olhar para a lógica harmônica e espero também que se surgiram dúvidas você posta aí e deixa para mim porque é somente ouvindo as suas dúvidas as suas perguntas que eu vou conseguir te ajudar mais e mais e mais tá bom? e se você curtiu essa aula gostou acompanhou te ajudou a dar um norte ali e você não está curtindo esse vídeo seu dedo vai cair e você não vai mais conseguir tocar entendeu? mentira curte essa aula compartilha leva para outras pessoas para que isso possa se disseminar e para que a gente se enriqueça mutuamente porque você traz as suas dúvidas você compartilha com outras pessoas elas trazem as dúvidas dela isso faz com que eu estude me aprofundo e posso voltar aqui e trazer outros assuntos para você aí a gente cresça fortaleça a nossa comunidade de forma mútua vou ficar muito feliz tá bom? então te encontro nos próximos vídeos hein? foi! e aí